O jogo foi no estádio municipal Olímpio Barreto. Logo no início, o time da casa foi para cima e conseguiu balançar as redes. Aos seis minutos, Patrick marcou 1 a 0. Enquanto o União ainda se achava no jogo, sem conseguir grandes finalizações, o Apucarana não perdeu tempo. Aos 12 minutos, Sato aumentou a diferença. 2 a 0 para o Dragão do Norte. Ainda na primeira etapa, o time beltronense apertou a marcação e conseguiu descontar com gol de Oscar, aos 42 minutos. No segundo tempo, o União entrou em campo na tentativa de empate para cavar a vitória e facilitar as coisas para o jogo da volta. Aos 31 minutos, o experiente Marcelo Regis despediçou esse gol no chute da pequena área. Cerca de 10 minutos depois, o camisa 10, Vandinho, cruzou, mas a bola parou nas mãos do goleiro da casa. Com apenas uma bola na rede, o União perdeu o jogo da ida pelo placar de 2 a 1 em Apucarana. A volta está marcada para o próximo dia 2 em Francisco Beltrão. O Apucarana vem pelo empate, já a União precisa vencer para levar a partida aos pênaltis. E aí sim tentar se classificar para a final do campeonato e garantir uma vaga na primeira divisão em 2022.